Alô, Jandira? Alô, tô te escutando, Jandira. Pode falar? O que foi, Jandira? O quê? O quê? Suicidar, Jandira? Você é doida? Ô, Jandira, você não fala isso comigo, não? Você é sua melhor amiga? Eu fico impressionante toda vez que eu escuto uma notícia de suicídio. Eu fico impressionante, Jandira. Eu fico pensando, por que eu não falei dos meus meltos pra pessoa livrar a tristeza dela? Que meltos? Você tem que livrar a sua tristeza, Mafalda. Você não pode deixar ela presa no ser. Sua tristeza ficar presa no ser, Jandira, você vai ficar carregando ela pra cima e pra baixo. Sorta ela, Jandira. Sorta num desenho, sorta numa música, num cabo-vassoura, num regador de planta que você gosta tanto, uai. Numas pedaladas. Sai correndo igual que é Forrest Gump. Tem que livrar a tristeza, coisinha. Tem muitos meltos, Jandira. Cada um tem o seu. Tem a meditação, tem a falação, a viajação. Agora, uma coisa boa também é pedir ajuda, viu? É não ficar assim, na sofressão, sozinho, achando que o mundo é ruim só pra você, não, Mafalda. Se eu não tenho medo de morrer? Eu não. Eu tenho a dor. Esses dias mesmo eu tava lá em Paraty, eu pensei nisso. Comparação. Aqui é a natureza linda, aqui é mar limpinho, céu azulinho. Ai, me deu uma dor de morrer. Pronto. Já fiz você rir, tá bom. E aí, Jandira, como é que você tá? Você melhorou? O quê? Prano? Uai, qual é o prano que você tá, Mafalda? Ponhar a pareia nos dentes, Jandira? Jandira, não, não tô rindo é você, não, Jandira. Eu tô aliviada, uai. Uma pessoa que esturdia tava falando em suicidar e vai ponhar a pareia nos dentes? Esse tratamento demora, né? Se dá o que você tá mais animada. O quê? Você arrumou o psicólico? Que beleza, Jandira. Você tá gostando de deitar lá na quecátria? É bom, né? Ao menos você tem uns 40 minutos pra deitar um cadinho, né? A vida da gente é escorrimento, uai. E aí fica escutando você. E você crama, e você chora, e você arruma. E aí vai escutando. Ô, Jandira, tô satisfeita demais de ver você melhor, viu? Eu vou aí tomar um café com você pra você me contar essas novidades tudo de pertinho. Eu não largo você. Tá bom, mafá? Eu quero ver você de parei. Tchau, coisinha. Um beijo pra você, viu? Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém.